A sua loja não dá pra contar Que a igreja alguém vai celebrar Estar tão perto desse dia A sua loja não dá pra contar Quem vai, quem vai O encontro do doivo vai ser financeira Tão rindo, aleluia Na vida do ar, moraremos terá Tão rindo, aleluia O encontro do doivo vai ser financeira Tão rindo, aleluia Na vida do ar, moraremos terá Tão rindo, aleluia Somos a geração que espera a sua volta A rei da glória Somos a geração que busca a sua paz e se adora Somos a geração Do abandonamento Enquanto esse dia não chega Somos a geração Estar tão rindo, aleluia Somos a geração Estar tão rindo, aleluia Estar tão rindo, aleluia O encontro do doido da igreja será Tão lindo a vergonha E a vida sua glória de você será Tão lindo a vergonha O encontro doido da igreja será Tão lindo a vergonha E a vida sua glória de você será Tão lindo a vergonha Tão lindo a vergonha